Fala galera, mais um Micro Sobrevivência! E no programa de hoje vamos fazer um frango com mostarda e mel no micro-ondas! Bom, e a receita de hoje é bem rápida, você pode fazer com arroz, uma farofa, alguma coisa em casa que vai ficar bem legal pra você dar um requinte de crueldade nesse teu frango. Então aqui eu tenho um peito de frango, mas não vou usar o peito inteiro porque ele fica muito grande. Eu vou cortar ele no meio, tá? Pra virar dois filés. Vou pegar aqui, vou pegar ele por aqui e vou cortar ele no meio. O ideal é aquele filé, aquela faca sem os dentinhos, né? Mais afiadinho e tal, mas é o que a gente tem aqui agora. Então vamos lá. Eu vou misturar. Uma colher de mostarda pra duas de mel. Então vamos começar a fazer a nossa bagunça aqui. Deixa eu separar esse peito aqui. Então uma colher de mostarda pra duas de mel. Uma de mostarda, pode ser uma colher de sopa, uma colher bem... Uma colher bonita. E duas de mel. No prato mesmo, que eu já vou mexer e já vou deixar junto com o frango. Ó, vou mexer. Podia fazer no bolo? Podia. Mas aqui eu já vou incorporar no próprio frango. Ó, já vou misturar no meu próprio filé. Mostarda de mel aqui, dos dois lados. Então é bom que ele aqui, ele já incorpora tudo. Vou deixar por três minutos na potência máxima do micro-ondas. Três minutos, mostarda de mel, e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Bom, depois dos três minutos, ó, deu uma dourada no mel, ó, e eu vou passar em cima dele de novo. Aí o que eu posso fazer? Pegar um pouquinho de tomate cereja, fiozinho de azeite e dois minutos no micro-ondas, só pra ele dar uma murchadinha pra ficar bonitinho. Então dois minutos, tomate cereja, pode deixar ele inteiro mesmo, não vai dar uma explodida nem nada, pode fazer um barulhinho, mas dá demais. Então vou colocar tomate cereja, um fio de azeite, dois minutos no micro-ondas. Vamos lá. Vou virar. Vou colocar bastante molho dos dois lados. E aí ele vai pro meu prato. Vou jogar um pouco desse molho que ficou aí em cima. E aí, mais um pouquinho do requinte de crueldade, é jogar gergelim em cima. Pra eu ter ideia de quanto de gergelim que vai. Só um pouco, né, pra entupir o frango de gergelim. É só pra dar uma graça. Prontinho. E tá aí o nosso frango com mostarda e mel no micro-ondas. Ficou bonito, né? Ficou bonito, né? Então, se você fizer, manda uma foto pra gente, facebook.com.br Microsobrevenção no Instagram, arroba Microsobrevenção. Valeu, galera, obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.